Como é que eu agora para a gravação? Como é que eu agora para a gravação? Para a galeria? Está aqui Está difícil Para a galeria Mas eu não preciso, dá para também gravar? Eu não preciso, crescer muito pequeno mas eu não preciso de coisas Não, mas também dá para gravar as coisas Está giro, muito engraçado Os iPhones também tens isso Muito giro, muito fixe, é sério, muito incrível E você pode fazer a galeria In my head, it is where y'all come from. Do you really have a pleasure to share? In my head, I'm going to get used to it. . . . A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Não é bem, é com uma hipótese, eu também estou sentindo. Eu não estou, maluco. Não para não, estou a tapar na bundinha, tapar no seu popos aí. O que é que eles querem fazer? A gente não vai voltar na música. Não vai voltar na música. o meu irmão e eu morro da língua 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 e eu não tenho que voltar não me sirve, eu não tenho que ir não tenho que ir eu morro da língua e eu não tenho que ir eu não tenho que ir eu não tenho que ir se você quiser se você quiser se você quiser vem vai 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 eu me parece como um... é isso não 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 é isso eu vou tentar ver as coisas bem eu nunca vou voltar eu nunca vou voltar oh meu Deus não é isso 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 eu não penso senão av læ-o O que é isso? O cara... Não vou te dizer nada que você deve ter de fora. Ahim! Ahim! Isto não vai ver que você deve ter de fora. É isso que você deve ter de fora. Ahim! Ape' não é que você deve ter? Tive a Mirafé que você deve ter de fora. Ah, é isso que você pode ter. Não pode ter de fora. E aí E aí E aí E aí Cala Eu faço queixinho